Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Sobre os montes Não muitos de nós estamos vivendo da melhor forma que podemos. Passamos muito tempo nas terras baixas porque temos medo de subir as montanhas. Os precipícios e as dificuldades nos assustam e por isso ficamos nos vales sombrios e não aprendemos o mistério das montanhas. Em nossa autoindulgência, não sabemos o que estamos perdendo. Não sabemos que glória nos espera. Se pelo menos tivéssemos coragem de escalar a montanha, que bênção encontraríamos? Se apenas nos movêssemos para as terras altas de Deus. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121 É sempre bom olhar para cima. Milhares de pessoas impedem o crescimento de sua vida e impedem as possibilidades de crescimento em sua alma olhando para baixo. Elas mantêm os olhos sempre envolvidos em meras visões terrenas e perdem as glórias das montanhas que furam as nuvens e do céu que se curva sobre elas. Conta-se a história de um homem que em sua juventude encontrou uma moeda de ouro na rua. Depois disso, ele sempre manteve os olhos no chão enquanto caminhava, procurando moedas. Durante muito tempo, encontrou muitas moedas. Mas, enquanto isso, nunca viu as flores e as árvores que cresciam com beleza fascinante por toda a parte. Ele nunca viu os picos, as montanhas, os doces vales, as paisagens pitorescas. Ele nunca viu o céu azul. Para ele, este mundo belo era apenas um caminho poirento, triste e feio. Simplesmente um lugar onde procuramos moedas. Esta é realmente a história da vida de muitas pessoas. Elas nunca elevam seus olhos do chão. Vivem somente para juntar dinheiro. Para acrescentar um campo ao outro. Para planejar obter poder ou encontrar prazer. Nunca elevam os olhos para os montes. Não há céu azul em seu quadro. Elas não alimentam visões celestiais. Estão sem Deus no mundo. Crescemos na direção a que nossos olhos habitualmente se dirigem. Turnamos-nos como aquilo que observamos muito e intensamente. Fomos criados para olhar para cima. A palavra grega para homem significa aquele que olha para cima. Um antigo escritor disse. Deus deu ao homem uma face voltada para cima e mandou que olhasse para o céu e voltasse o rosto para a direção das estrelas. No entanto, há muitos que nunca olham para cima. Não oram. Nunca enviam um pensamento a Deus. Nunca reconhecem o Pai de cujas mãos vêm todas as bênçãos de que desfrutam. Não buscam ajuda dos céus. Não têm olhos para as coisas que são invisíveis e eternas. O autor do Salmo 121 não pertence a essa categoria. Ele começa seu cântico de peregrinação dizendo. Eleva os olhos para os montes. Este é um dos 15 Salmos chamados de Cânticos dos Degraus ou Cânticos de Romagem. Provavelmente eram cantados pelas pessoas quando iam a Jerusalém para participar das festas. Esse Salmo, em particular, segundo se supõe, era cantado pelas caravanas quando, na véspera de entrarem na Cidade Santa, acampavam diante das montanhas que formavam um muro ao redor de Jerusalém. A visão das montanhas dava aos peregrinos grande alegria, pois lhes dizia que logo abaixo daqueles picos estava a cidade que eles tanto amavam, com seu templo de mármore e ouro, em que Deus habitava. Eleva os olhos para os montes, cantava o peregrino feliz. A vista que tinha não apenas produzia êxtase em seu coração, mas também lhe dava uma maravilhosa sensação de segurança. Em outro dos Cânticos dos Degraus, os peregrinos cantam. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Música Música